Sabe aquela oportunidade que aparece na hora certa? A Urba Ville, uma das maiores urbanizadoras de Minas Gerais, reservou esse momento para dividir com você. Reserva Salva Terra. São lotes a partir de 360 metros quadrados, em condomínio fechado, com segurança 24 horas e lazer incomparável. Venha fazer o melhor negócio de Juiz de Fora. Visite o estande de vendas e encante-se. Reserva Salva Terra. Reservado para você. Reserva Salva Terra.